Sabia que existe uma função no Facebook que serve para você marcar as pessoas na sua foto? Olha que legal! Eu estou falando dos Stories. Eu vou tocar aqui no Facebook, no ícone, abrir a minha tela do Facebook, chegando aqui, eu vou tocar aqui, olha, criar Stories. Toquei o dedo. Uma vez aqui dentro, eu vou escolher alguma das fotos que tem aqui embaixo, alguma das fotos da minha galeria, e aí eu vou pegar alguma foto aqui apenas como exemplo. Deixa eu ver se eu encontro aqui alguma. Olha, vou usar essa fotinha aqui da minha filha. Coloquei a foto aqui. O que a gente pode fazer aqui agora para marcar? A minha filha, ela não tem o Facebook, então ela não vai saber que eu postei uma foto dela. Porém, vamos supor que você quer marcar a sua filha ou o seu neto, e eles têm Facebook. Você pode vir aqui e tocar o dedo onde está escrito texto. Toca o dedo em texto, e aí você vai tocar o dedo aqui onde está escrito comece a digitar. Vai tocar o dedo, apareceu o teclado aqui embaixo. Você vai digitar o seguinte, olha, você vai digitar o arroba, que é esse simbolozinho que apareceu na tela agora. Você vai digitar arroba e o nome do seu filho, do seu neto, da pessoa que você quer marcar aqui. Por exemplo, eu quero marcar a minha página do Facebook, que é o 40 mais digital. Então, eu digito arroba e escrevo 40 mais, já apareceu até aqui em cima, olha. 40 mais digital. Quando aparecer aqui em cima, você vai tocar o dedo. No seu caso, vai aparecer o perfil do seu filho, da sua filha, seu neto, sua neta, sobrinho, o que for, a pessoa que você quiser marcar. E aí você vai tocar o dedo ali em cima. Tocou o dedo? Observe que já preenchi automaticamente. E agora é só eu tocar o dedo em concluir. Toquei o dedo em concluir? Está aqui, olha. 40 mais digital, marcado. O que vai acontecer quando eu postar essa foto? Quando eu postar esse stories? A página 40 mais digital, que no caso também sou eu, vai ser informada dessa publicação. Quando você fizer uma postagem e marcar a sua filha, por exemplo, a sua filha vai ver, opa, mamãe fez uma publicação nos stories e me marcou. O próprio Facebook vai avisar para a sua filha que você postou uma foto dela. E aí uma coisa legal também é que, está vendo que ficou o nome na frente? Ficou no rosto da minha filha? Eu posso tocar o dedo no nome e arrastar para baixo. Arrastei para baixo, está aqui. Agora ficou melhor. O que eu faço? Toco o dedo aqui agora no botão azul para compartilhar esses stories. Toquei o dedo. Agora é só aguardar um pouquinho. A foto está aqui um pouquinho embaçada, cinza, porque está sendo postada. Assim que ela ficar nítida, significa que ela foi postada e a gente pode abrir para ver. E pronto, olha. Ficou nítida. Vou tocar o dedo em cima dela aqui agora para abrir e mostrar a vocês como que fica essa marcação. Está aqui a foto. Estão vendo que apareceu aqui embaixo 40 a mais digital? Eu vou tocar o dedo em cima do nome 40 a mais digital e olha o que vai acontecer. Toquei o dedo, aparece ver página. Toco em ver página. Eu vou para dentro do perfil do 40 a mais digital aqui no Facebook. Se no seu caso for a sua filha ou seu neto, você vai para dentro do Facebook dela ou dele. Beleza? Então é algo legal para você fazer nos seus stories. E aí, algumas dicas que você pode fazer aqui. Na época de um aniversário de algum amigo, você pode postar a foto com esse amigo, marcar ele aqui e escrever também. Feliz aniversário, meu amigo. Enfim, vai da criatividade de cada um, mas saiba que você pode marcar pessoas nos seus stories. E aí, vai da criatividade de cada um, mas saiba que você pode marcar pessoas nos seus stories.